É hoje? Hoje à noite não dá pra sair de casa de jeito nenhum. Ninguém é louco de perder os três casos e os incríveis acasos que vão agitar a sua telinha logo mais. Olá, Bidio Show! Oi, Bidio Show! Bem-vindos aí no Caso e Acaso, estamos aqui nós três... É, a gente tá se pegando, enfim, ele, aí ela tenta pegar ele... É um triângulo amoroso, pra variar um pouco. Ou seja, Neko se deu bem. Se dei muito bem. Bendito é o fruto entre as mulheres. Só pra deixar um gostinho do que nos espera, os atores explicaram quem é quem nessa trama maluca. Eu sou a Nina, nós somos muito amigas, a gente tá saindo à noite pra poder paquerar, e aí chega esse moço, dando uma de homem sensível, coisa que toda mulher pira, e a gente disputa ele, e eu sou uma cachorra que engana a minha amiga e pego ele. Vou te dizer, coração de mulher é igual circo, sempre mais um palhaço. Pois é, ele acabou de perder a noiva, tá arrasada, e pede uma força pras meninas aí, pra tirarem ele do baixo astral, começa a falar as histórias, como é que ele é, como é que ele age com as mulheres, como é que ele agia com a noiva que abandonou, e elas ficam sensibilizadas, e aí, ela me leva pra casa dela. O mais legal do programa Casos e Acasos é ver que as histórias, aparentemente sem nenhuma ligação, acabam tendo vários pontos em comum. Nesse episódio, eu participo do começo dessa história, e participo da metade pro fim de uma outra história, mas eu acho que eu não posso contar muito, senão vai perder a graça. Eu não tenho com quem falar, eu tô precisando desabafar pra alguém que entenda a cabeça das mulheres. O elemento surpresa aqui no Casas e Acasos, eu acho que é muito importante, assim, então não vem tentar saber coisa que vocês não podem saber. Você tem essa mania de pedir o chão. Assista, assista. Além do talento desses três atores que a gente flagrou no meio das gravações, o episódio de Hoje à Noite traz outras figuras bem conhecidas nossas. E o Ricardo Oblá, Bianca Bighton, Cass Wintour... Enfim, um elencão, a verdade é que só tem atores bacanas, incluindo a gente. Pode reservar o lugar no sofá, porque vai todo mundo querer ficar na frente da televisão. Então, hoje à noite, não percam. Casos e Acasos. E Acasos. Com a gente. Com a gente.